Muito bem, a gente está aqui com campeão de jiu-jitsu, campeão brasileiro, ganhou competição internacional no Chile, estou aqui com o João Oliveira, ele que é campista, me dizia ainda há pouco em off que ele era do Parque Nova Brasília, mas atravessou todo o centro da cidade e foi agora lá para o Parque Bela Vista, está lá naquela área de Bela Vista, do Imperial e tudo mais lá, além de lutar ainda dá aula. João, prazer enorme ter você aqui, você, você, conta para a gente, tem tanta medalha de ouro esse rapaz, você tem assim na ideia quantas de ouro mais ou menos? Nunca parei para contar não, mas bastante. É, para se terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, a Paula Coutinho, nossa produtora, está segurando, Paula me dá licença aqui, eu não sei se vou segurar, não vou aguentar não, olha a quantidade de medalha desse moço, só medalhas de ouro, estão ouvindo o barulho aí? Pois é, só medalhas de ouro, 2015, 2016, 2017, meu Deus do céu. E tem, e agora tem as três medalhas que ele conquistou este ano e que estão no peito do João. Está aqui, essa aqui foi a onde, João? Essa foi no Rio, lá na Barra da Tijuca, no Velódromo, onde aconteceu as Olimpíadas. As Olimpíadas. Essa outra aqui. As duas foram... As duas. Duas de ouro. Foram duas categorias, como é que foi? Duas categorias. Duas categorias. Foi a categoria de Jiu-Jitsu com kimono e a categoria de Jiu-Jitsu sem o kimono, que são as mesmas regras, porém, uma com o kimono e a outra sem o kimono. E nas duas você, a biscoitou aí as medalhas de ouro, não é? Exatamente, graças a Deus. Ele está com uma outra medalha aqui, essa daqui, que ele conquistou no Chile, não é? No Chile. Não é? É Keyon, não é? Isso. Keyon. 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 Esse foi esse ano ainda, está aqui atrás escrito, campeonato de Jiu-Jitsu, é o rei de la isla, primeiro lugar absoluto, janeiro de 2018, janeiro de 2018. Quer dizer, me conta, como é que você começou a gostar, a praticar a nível de competição? Então, foi bem cedo, um amigo meu, o vizinho lá da minha antiga casa, ficava me incentivando para eu ir treinar, até que um dia eu fui, gostei muito do treino, no primeiro dia eu já me apaixonei, no primeiro dia, e com 28 dias de treino, já foi a minha primeira competição, meu professor me incentivou, falou, pô cara, acho que você iria bem, não custa nada e tal, uma competição pequena, aí eu fui competir desde o primeiro dia, desde o primeiro mês, na verdade, e desde então eu venho competindo uma vez por mês, duas vezes, três vezes por mês, sempre que dá eu estou aí. Sei, agora vamos dizer assim, você me disse que você, além de competir, além de ter essa quantidade de medalha, Paulo, está segurando ali dois cinturões, esse daí foi o cinturão, o primeiro aí que está com você é o cinturão de prata, né? É de ouro. Primeiro lugar, foi o campeonato mundial de jiu-jitsu profissional, foi em 2013, de uma federação chamada CBLP. Foi uma competição a nível mundial, que foi realizada em Teresópolis, e graças a Deus eu consegui sair campeão na minha categoria de peso e na categoria absoluto, que são todos os pesos. Nossa senhora, agora essa daqui foi internacional, né? Essa foi internacional. Conta para a gente, mostra aí como focalizar isso. Essa foi no campeonato Naga, né? Naga. Um campeonato de grappling que tem no mundo todo, eu não me lembro exatamente de quanto em quanto tempo que é realizada essa competição, mas a cada realização dela vai mudando a cidade, já teve na Califórnia, já teve em Brasília, já teve em diversos países. Essa foi em Brasília. Essa foi em Brasília, foi em Brasília, mas já teve em diversas cidades e países também. Que beleza. Agora, você, além de lutar, de atleta e tudo mais, você me disse que dá aula também. Aonde que você dá aula? Não tem problema? Pode falar? Pode falar? Pode. Então, eu iniciei, na verdade, a dar aula oficialmente em 2016, foi quando eu descobri que eu ia ser pai, e desde então eu tenho dado aula na academia BPM Fitness, que fica no Parque Imperial, e tenho um estúdio próprio de jiu-jitsu. Seu mesmo? Meu mesmo, que é uma sala de jiu-jitsu que fica ali no Parque Tuf, na rua Sebastião Rangel, é o número 16. Pertinho da Record ali, né? Pertinho, em frente da recepção. Da recepção. Isso. Aí é lá que eu realizo as minhas aulas. Dou aula para criança, adulto, mulheres, para todo tipo de pessoas. No caso de jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Jiu-jitsu, por exemplo. Você aconselha a criança começar com que idade? Olha, eu posso dizer que... Não tem como eu dizer uma idade exata para começar, mas eu costumo começar com as crianças a partir de 4 anos, porque é quando a criança já consegue entender um pouco mais, já sabe mais o que ela quer, se ela quer treinar ou não quer. A partir dos 4 anos, eu acredito que é uma idade ideal. Até para não criar nenhum trauma antes. Às vezes, pô, tem um pai que gosta de forçar, não. Então é bom, acredito eu, com os 4 anos. Agora o atleta que quer ganhar, por exemplo, massa, acho que deve ser muito importante isso. O atleta que quer competir, ele tem que ter disciplina, é importante a alimentação. Como é que você orienta isso? É muito importante. O atleta que quer ter um bom rendimento nas competições, é importante que, além de treinar, ele se alimente bem, durma bem, descanse bastante e treine bastante também, né? É um mix de... Comportamento, né? Comportamento, né? Tem que procurar viver a vida da melhor maneira possível para poder obter bons resultados nas competições. Certo. Agora, este ano, por exemplo, você ainda tem algumas competições já em vista? Tem. Programadas, não? Tenho. O meu próximo foco agora é no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que vai ser realizado em São Paulo, Barueri, no dia 4 de maio. Assim, no ano, é a competição mais difícil e mais importante que tem no cenário de Jiu-Jitsu. E Barueri, São Paulo, é agora no começo de maio? No começo de maio, dia 4. É a competição do cenário brasileiro e até mesmo mundial, uma das mais difíceis que existe, porque é competição que todo mundo fica aguardando chegar, porque tem muitos atletas no Brasil que não têm condições de viajar para fora para lutar. Quando eu digo fora, eu digo Estados Unidos, que é onde tem as maiores competições. Então, eles ficam se resguardando, se preparando para poder disputar o campeonato brasileiro, que é ter um peso, assim, enorme. É muito importante essa competição aqui no Brasil. Isso é uma beleza. O Jiu-Jitsu é uma das modalidades de luta mais antigas aqui no Brasil, inclusive. Começou, se não me engano, com a família Grace, né? Lá em volta de 1950 alguma coisa. Tinha o Carlson Grace, Hélio Grace, não é verdade? Robson Grace. Carlos Grace. Esse gente que é uma família dedicada, inclusive, a essa modalidade, né? Então, sem dúvida alguma, aqui em Campos, eu me lembro que eles vinham fazer demonstração aqui em Campos, lutavam aqui, lutavam com o Fernando Ribeiro Gomes uma vez, que era aqui de Campos. Leandro. Leandro, exatamente. O Leandro é formidável. Então, de modo que Campos tem também uma tradição no Jiu-Jitsu. Me lembro que no ginásio, o Floriano, o professor, o grande Rubens Muniz, o Rubens, ele foi fundador, criador do ginásio Floriano e tinha como esporte principal o Jiu-Jitsu. Tinha vários alunos, isso aí nos anos 60, nos anos 50. De modo que eu quero dar, inclusive, os parabéns a você pela sua performance e dizer a você que estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado. Você já tem um contato com a Paula aí, já tem um e-mail. Quando você for viajar, quando você voltar, trouxer medalha, não, é só se comunicar com a Paula, com a nossa produção e você já estará aqui participando com a gente. Muito obrigado. Tá bom, meu irmão? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Tamo junto aí. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, daqui a pouco eu volto. Segura aí, é pá e bola. Tchau, tchau.